Na segunda, repetir a história, sim, a história se repete, a história se repete como farsa. Perdeu, campeão. Domine, pra cá. Deixa eu despedir de todo mundo. Fica com Deus. Deus te abençoe, a gente dá guarda e te proteja todos os dias da sua vida. A gente dá guarda e te proteja todos os dias da sua vida. Deus te abençoe, a gente dá guarda e te proteja todos os dias. Se você for aqui, ele não é problema mais, não. Acabou. Não é problema mais, acabou. Deus te abençoe, anjo da guarda te proteja todos os dias da sua vida. Obrigado. Deus te abençoe, anjo da guarda te proteja. Eu sei que fora do jogo a gente não tem muita coisa pra tragar, Dom. Eu sei. Eu te devo desculpa, Dom. Tudo bom, Dom? Deus te abençoe, anjo da guarda te proteja. Você também, Dom. Tudo bom, Sofia. Deus te abençoe, anjo da guarda te proteja. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe, anjo da guarda te proteja. O príncipe também. Anjo da guarda te proteja todos os dias da sua vida. Não anda sozinha lá fora. Não. Tá bom? Não, não. Não, quer dizer não. Não adianta mais. O que você achou? 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 Obrigado. Eu te abençoe, anjo da guarda te proteja todos os dias da sua vida. Eu te abençoe, anjo da guarda te proteja todos os dias da sua vida. Obrigado. E aí, por tudo. Vamos? Vamos embora. Vamos embora. Deixe eu despedir de todo mundo. Fê, deixa eu passar aqui porque eu vou cair. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu irmão. Desculpe meu recado, tá? Tá bom. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Meu Deus do céu. Ô, cuida dessa turma aí. Ô, cuida dessa turma. Bem-vindo, Domini. Domini, meu querido. Domini, meu querido.